Dois looks com esse blazer que eu recebi da Shein já tem um tempinho, né? Vocês estão vendo que o cenário, aí é antigo, já tinha gravado esses looks e acabei não postando. Ó, dois looks com o mesmo blazer. Se você também comprou um blazer desse, eu vou te mostrar aqui duas formas de usá-lo, tá? Vou tentar fazer isso agora. Os itens da Shein que eu já comprei, montar alguns looks pra mostrar pra vocês, que também compraram igual, pra mostrar como que você pode usar as peças de roupa da Shein. E o primeiro look é com calça jeans detonada. Eu coloquei uma camiseta dessas básicas, que eu tenho uma de cada cor no meu armário, e um sapato desse estilo Chanel, de duas cores, que eu acho super chique. Ele é snigback, que é esse sapato que é aberto atrás. Tô usando com uma bolsa também bem tradicional, dessas mais chiquezinhas, mas que você também consegue usar no dia a dia. Usei com acessórios dourados, aí um mix de colares, que eu acho que é um acessório que fica muito bonito dentro de blazer. E coloquei um brinco de argola, gente, eu amo brinco de argola. Tenho até usado pouco ultimamente, mas é um dos brincos que eu mais adoro. E aí ficou esse look de um jeito que é super tradicional de usar blazer, mas mais descoladinho, que é com jeans, que traz uma informalidade. No segundo look, eu quis fazer uma versão bem informal, pra dar um contraste mesmo com esse blazer, que é um pouquinho mais sofisticado, assim, porque o tweed, ele traz uma certa sofisticação, um certo peso à peça. Então, eu misturei um vestido levinho de verão, com esse blazer mais pesado e colorido. E esse vestidinho também é da Shein. Vou deixar os IDs aqui pra você ao longo do vídeo. Aproveita que a Shein agora já definirá toda a taxação, e se você comprar até 50 dólares, você só paga 17% de imposto. Gente, foi uma solução melhor do que a gente estava esperando, né? Então, eu acho que os preços da Shein ainda estão valendo super a pena. E não deixe de usar meu código de indicação e meu cupom, porque os dois juntos podem te dar até 20% de desconto, que é maior do que os 17% da taxa que você vai pagar.